Fala aí galera, aqui estamos em mais um vídeo Hoje o objetivo é 10 likes, então deixem aí seu like Que ajuda muito o canal Pode parecer que não é muita coisa, mas é muita coisa E vamos aqui em mais um vídeo galera Vamos ver quanto ao internacional galera No último jogo eu fiz uma escolha um pouco A escada, abandonei o jogo contra o Vasco Como você já deve saber E acabamos perdendo contra o Vasco E o jogo que era da Champions, que é por isso que eu abandonei Tipo, é outro mês, foi meio que sagrado O jogo do mês de setembro foi o Aluco do Fluminense Acho que ele atireu do time É, eu atirei o time com 5 gols Se vocês quiserem eu posso ver ele depois Se ele é bom ou não, só dizer nos comentários E vamos lá, internacional galera No ano passado o internacional foi um dos grandes times na briga galera Eles acabaram em terceira colocação eu acho galera Ou não, foi o Atlético Mineiro que acabou chegando em segunda eu acho Já que eu sou na Champions Eu não sei galera Eu posso dizer pra vocês como foi na temporada passada depois Mas se vocês quiserem me saber É só ver nos vídeos da temporada passada Olha só Gabigou Gabigou, Gabigou vai tentar de fora da Aya Oh, boa tentativa aqui do Gabigou galera Mas não conseguiu seu gol E é bora do Muya Olha o dele chutou aí Vamos ganhar na cabeça Vamos ganhar na cabeça Olha só o jogado de ataque Olha só o jogado de ataque Uh, Wilson Boa jogada do Wilson aí Podia ter sido o gol do Dorado Olha só a tentativa do Dorado Muito boa Mas o Wilson como um gato salva Que não deixa ele fazer gol de cabeça não Cabeça não, de cabeça não Boa, boa Wilson Boa, boa Que, 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 que Tá bom, tá bom, tá bom Puxando aqui o ataque com o Mendes Olha só o Mendes Passou pra Galhado Devolveu pro Mendes Olha o Mendes tá jogando muito essa partida Galera, realmente tá jogando muito Passou Passou mal Qual é, Mendes? Tá me zoando Estava uma outra oportunidade do Inter O Inter tá tentando com tudo que pode Fazer o Azel antes do descanso Não quer nem ir pro descanso O Azel e acabou E acabou o fim do tempo Galera Um jogo muito iluminado do Inter Já não tá conseguindo pegar a bola Porque tão me errando muito passe Não sei se é pra chuva Não sei se é pra Uma sintonia com os companheiros Eu não sei Mas tem que melhorar o desempenho Senão não vai dar Senão não vai dar, olha Acabou interceptando Vamos Boa Boa Acabou Acabou, Rafael Vai, Rafael Gol Gol do Rafael Lucas Primeiro gol dele Aqui Nesta temporada Galera Foi um dos nossos Chateias na temporada passada Mas mesmo assim Eu vou tocar Porque ele não tá tentando Muito gol Teve uma chance aqui Que o Calerol passe Mas foi o gol aí Que ele sai Da partida Festejando Porque tá fazendo o gol Que tá sendo erróico Galera Esse gol tá sendo muito importante Mas ele vai ser trocado De qualquer jeito Faz chance do Guilherme É, do Guilherme Que o Pelaboli passou Para o Rafael Lucas O Rafael Lucas é trocado E entra o Guilherme E entra o Guilherme Passa aqui Uou O que que aconteceu Elson O que que aconteceu Trave Inacreditável Agora falha defensiva Do caramba Agora dá uma chance Enorme Para o Inter Galera Eu não sei porque O Clip Play tá mostrando Essa parte Porque essa parte Ninguém tá nem aí Ninguém Mas galera Eu nem acredito Meu Mas esse tipo De falha defensiva Galera Não pode acontecer Galera Não pode O cara só fez Um passe normalzinho Que na vida real Não ia acontecer nada Mas eu li ação Do Silva Galera Olha só O que que o cara erra Olha só É o mais que se joga No chão Galera E sobra aqui Pro cara Só se empurrar Só empurrar A bola Isso salvou bonito Mas esse cara Tinha que empurrar Mesmo Galera Esse cara Ela só Empurrar Essa bola E ainda O cara Chuta Na trave Dá o carinho Que ninguém Tá nem aí Chuta mal Mas galera A gente teve Muita sorte Aqui Vou expulsar Essa bola Não sei nem se a gente Vai conseguir ganhar Se a gente Consegui E ganhamos Galera Conseguimos aqui Ganhar Em terceira vitória Da temporada Mas Não foi Por dominação Galera Foi uma partida Realmente injusta Para o Internacional Que dominou Em tudo Galera Mas não Foram Capazes De fazer O gol E graças A falha Defensiva Eles acabaram Perdendo Com o gol Do Rafael Lucas E vamos lá Vamos lá Vamos lá Fomos muito Dominados 7 chutes Contra 2 Galera 57 Da posta Da bola Para a Helios Eu não sei nem Como que a gente Ganhou Galera Mas conseguimos Acabamos conseguindo E ganhamos Mais uma No Brasileão E estamos Em 9º lugar Galera 9º lugar 9º lugar Muito bom Temos que ganhar O próximo Aqui Para ver se a gente Fica ainda melhor Galera Vamos ver se a Faluca Sobe para 70 Porque ia ser Muito bom Se ele sobe Isso para 70 Ah não vai conseguir Ainda não vai conseguir Tem uns outros Aqui treinando É O Justin Está perto de eu subir Que nem o Que nem o Rafael Lucas Bom O jogador Vamos ver Vamos ver Que notícia Olha só Recebi uma notícia Galera Aqui do Inak Williams Tá em Span Desculpa Eu esqueci de colocar E é fácil Eu vou traduzir aqui Não é fácil Se acostumar Um lugar novo Especialmente Um lugar tão grande Como Corritiba Galera Mas Basta perguntar A William Que teve Uma Corrida Uma Carreira Galera Bem Emocionante Desde que se mudou Para seu novo time Eu sei que todos Esperam mais de mim Mas precisam De mais paciência Disse Inak Williams Como assim Meu Eu sei que você Não está Errando o vídeo Sei se aí Está acontecendo Mas eu estou Jogando muito Galera A mídia Estaga tudo A mídia Se mete em tudo Que isso Galera Que isso No mínimo Ele falou Ah Que chato E a mídia Mexeu em tudo Nossa Galera Está tendo pouca notícia Essa daqui É a notícia Da Da primeira partida Do William De Inak Williams Essa daqui É Que eu estou jogando mal Já faz umas 6 partidas E é isso Vamos lá Galera A gente está tendo aqui Umas férias Acho que era jogo Da seleção Não sei Estão descansando muito Isso é algo bom Vamos aqui Vamos ver se a gente Sobe aqui E galera Eu fiquei muito feliz Por exemplo Eu dou menos Na partida E daí Ele tira F No treinamento Mas está bom Ele está pegando o ovo Já só aumentou De overall Estão melhorando Galera Pouco a pouco O time está melhorando E o menos Ainda pode subir Muito Galera Aqui o jogo Deve ter que Mais uma vez Mexer aqui Numas coisas Estou tentando Aqui uma jogada Dois meio campo Ofensivo Eu sei que não é Algo muito normal Não galera Mas vou tentar Para ver se está certo A última A última partida A gente jogou Daqui outro jeito Ah não Chuva de novo não Galera Eu sei que não é Para mexer Mas chuva de novo não De novo não De novo não Nublado Ah também não Galera Mas nublado Com nuvens Eu não quero nuvens não Despejado Assim Sem neve Sem chuva Sem nada E estamos aqui Começando o jogo Contra o Fluminense Galera Esse jogo Daqui A classe de jogo Difícil Para caramba Caso de jogo Que vai ser muito Difícil de dominar Galera Mas o jogo Contra o City É difícil de dominar A gente acabou Fazendo o que Galera Dominando o jogo Ficamos perdendo Mas dominando Eu espero A gente ganhar Pode até se dominar Se para a janela Vamos lá Vamos lá Quero ver Um negócio Mais ofensivo Do time Tipo a partida Eles foram Muito defensivos Parecia o Rafa Benítez No comando Carlinhos Ai Chutou mal Pra caramba Carlinhos Chutou mal Pra caramba Que isso Carlinhos Ah não Ah não Boa Boa Odega Odega Foi Foi Nossa Caiu no chão Se joga Ah não Ah não Ah não A Luco não A Luco não A Luco não Caramba galera Vocês viram a velocidade Da Luco Eu sei que ele empurra a bola Pra frente Mas vocês viram Essa velocidade Meu A Luco tá aparecendo Que bom hein Caramba Ele faz um joguinho De passe bonito A Luco aqui atacando Olha só a Luco Olha só A Wilson Ele é crack Demais Caramba Galera Que 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 O Willison Espera que o Inak Williams Se adiantar Não passou Pro Inak Williams Tá bom Tá bom Deve ter escolha Se de quem que você passa Pro vazio Pro Inak Sei lá Sei lá O que que Odega Tenta recuperar Não deixa passar Pro Luca Não deixa Caramba galera O Luca é muito Mais perigoso No ataque Do que eu esperava Vamos lá Vamos lá Não deixa Não deixa Olha o Kiki Boa Inak Boa Bora nossa Inak Que que Vai passar Pro Carlinhos Vamos Vamos Carlinhos Vai tentar Aqui achar Um espaço Achou Achou Com o Galhado Galhado Dominou Dominou Galhado Dominou Olha só O Galhado Galhado Olha só O Galhado Tá tentando Aqui Tá tentando Tá tentando Tá tentando A Galhada Não era pra chutar Coloquei o botão Errado Coloquei o botão Errado Não sei se existe Um botão Pra anular Fui logo Pra tentar Chutar pro gol Mas é Corne Acabou indo Sendo até que bom Jogando Vamos lá Nossa Mais um Corne Mais um Corne Mais um Escanteio Vocês devem Preferir Português Mas Escanteio Vamos 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 Não 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 Olha só Olha só Olha só Fluminense Fluminense Perdeu 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 Ah eu dei a bola Pro Edson Eu dei a bola Pro Edson Ah não Ah não Ah não Ah não Ah perdeu Meu Carlinhos é muito craque Pra perder a bola Pra você Na verdade ele perdeu Mas perdeu duas vezes Pra você Morreu Matou Galhardo Que isso O cara mata o galhardo E o cara não dá falta Meu Ah o da Tá deu falta Mas não deu nem cartão Então é sacanagem Vamos Aqui vai Pássaro Pra trás Boa Carlinhos Boa Ah não Carlinhos Ah não Carlinhos Ah não Ok 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 Fuminense 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 Tá fazendo tudo Tá fazendo Olha só Olha só Olha só Galhada Foi 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 Perdeu Perdeu Aqui pro Silvio Puxando Contra-ataque Odega 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 Foi lá Odega Passou Inaki Ganha na cabeça Passou aqui Gol Gol Golaço Galhardo Um dos melhores Gols da temporada Mas que golaço Galhada Gol do Gabigol E o segundo dele Galhada O segundo aqui Com o time Ele brilhou no jogo Do Genville E já faz aqui Mais um gol Mas olha só O passe Do Inaki Galhada Olha só O passe Do Inaki De cabeça Foi muito bom Galhada E a jogada Que começou Pelos pés Odega 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 Ok 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 Odega Fui Perdeu Galhada Ah Falta Isso Ah Vai se ferrar Vai se ferrar Aqui O Cícero Provavelmente Vai chutar Fui 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 Isso Perdeu Perdeu Ah não Ah Isso Isso Olha Ah Odega Eu não consigo Puxar o contra-ataque Dá um contra-ataque Para eles Na verdade Giovanni Passou para a Luco Meu A Luco é muito craque Galhada A Luco é muito craque Nesse parece que está sendo carregado Foi ele Se eu dissesse isso Não acharia que é mentira não Porque esse cara está jogando demais Ok O que acabou aqui Acabou o plano do tempo A gente fez um jogo mais ou menos igual Talvez o A gente teve um pouco mais de oportunidade Mas a gente conseguiu Galhada Arrancar um empate A gente teve menos Pulsos da bola Mas mais chutes Galhada Mais chutes E a gente conseguiu fazendo Um desses chutes Convertendo em um gol Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fulminenses não podem empatar Galhada Fulminenses não podem empatar E passa um vídeo Vai ser contra o Chocter Galhada Então não podemos empatar Aqui Já temos que com o Raul alto Enfrentar o Chocter Fulminenses não consegue Converter essa boa Cabeçada Para um gol 86% dos passos do Fulminenses Fulminenses foram corretos Muito boa É muito bom Quase todos Olha só Olha só Olha só Fulminenses fazendo um jogo de passe Perdeu Passou Perdeu para o Guilherme Perdeu Perdeu Foi lá Foi lá Foi lá Foi lá O D.H. vai tentar Vai tentar Vai tentar Não conseguiu Não conseguiu Tá voltando Aqui Tá voltando Tá voltando Passa por todo mundo Passa Chega para o Wilson Wilson passa Passou Dominou no meio do campo E na que domina Perdeu Não conseguiu Não conseguiu Dominou Olha 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 Eu não sei nem o que eu tô fazendo Mas tá montando Olha Vamos Vamos Passou aqui Para o D.H. O D.H. Deblou 1 Deblou 2 Passou aqui Foi lá Guilherme Deblou 1 Deblou 2 Passou Foi Foi Não Era uma boa oportunidade Com o Gerson Galera Não deu para chutar 60 minutos Estou fechando Muito Fulminense Nesse Segundo tempo Estou tendo Menos oportunidades Que já tiver No primeiro Já foram Poucas Olha só Olha só Olha só Olha só O D.H. Aqui Vamos O D.H. Cruzou Cruzou Nossa senhora O D.H. Dá para ser pior Que isso Desculpa aí Mas dá para chutar Para cruzar Cruzar Pior que isso Dá para mim Olha só Olha só Fulminense Mais uma vez Mais uma vez Ó Não Galera Não deixa Não deixa Porque o Inak Minas está aqui Inak Minas Passou aqui Para o Gabigol Passou 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 Foi lá Foi lá Carinhas Ok Quase 70 minutos Segundo time Continua aqui Tentando De todas maneiras Fazer 2 a 0 Minas está tentando De todas maneiras De atacar Mas Não estou De todas maneiras Porque eu não estou Tentando De atacar Assim não Olha só Olha só O DH Nilo bonito Chuta E quase Faz um Golaço Olha só Olha só Olha só O DH Que está aqui Cansado Vamos deixar O Jackson Ir para a direita E o Rafael Lucas Como meio campo Vamos deixar Aqui uma oportunidade De jogar Meio campo Meio campo Ofensivo Acho que é Tsunami Mas está bom Então Ah não Ah não Deixa livre Deixa livre Foi Perdeu Gabigol 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 Está indo Gabigol Não foi pedido Gabigol Não consegue Ganhar na força E nem na velocidade Nem nada Mas está bom Foi lá Fulminense Ah O Edson pegou a bola Perdeu Jackson pegou Jackson pegou Vai tentar Kill ele Não conseguiu E a bola Do Rafinha Que isso Meu Como que a bola Chegou no Rafinha Como que a bola Chegou no Rafinha Olha só Olha só Olha só Foi 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 Uou Galera 80 minutos Boa 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 A oportunidade do Fulminense Aqui E eles estão Pressionando Estão começando a pressionar Mais Não dá para relaxar Não dá para relaxar Em minuto nenhum Ou senão vão tomar Se não vão tomar Galera Ah não Ah não Passa para o cara Errado Impedimento 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 Muito útil Realmente Esse perdimento Está sendo útil O que Vai lá Isso Ah só Tira essa bola Ah eles ainda Conseguem iluminar Estou brincando Estou brincando 82 minutos Continua 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 Fulminense Dando muita pressão Dando muita pressão Olha só Olha só Mais um impedimento Mais um impedimento Para vocês terem uma ideia Como que eles estão tentando Agora nos minutos finais Galera Olha só Olha só Olha só Inaki Outra cabeçada Mestre Gabigol Domina mal Galera Não consigo Repassar para o Inaki Teria sido uma boa jogada Que 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 Não vamos deixar Saindo do campo Não vamos deixar Vamos Inaki Não deixa não Não deixa não Ah não Estou deixando Estou deixando Olha só Boa 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 Isso Deixa aí Passou um tempinho Ah boa Relax Passa aí Passa aí Passa aí Passa aí Para o cara ganhar na cabeça Vamos Gabigol Para o cara ganhar na cabeça Não ganhou Não ganhou Vamos Isso Boa Boa Rafael Foi 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 Só expulsa a bola Só expulsa Vai lá Gabigol Se você conseguir Não merece muito bom Faz uma foto Faz uma foto então E acabou Galera Acabou Acabou Vitória 1x0 Galera Com um gol Do Gabigol Depois de um passe Muito bonito Do Inaki Galera A gente talvez Não foi nossa melhor partida Mas jogamos bem É Bem Conseguimos fazer um gol Depois a gente ficou bem Mais na defesa Mas conseguimos ainda Fazer mais gol Isso foi o melhor partida Com quatro paradas Quatro Defesas contra duas Do Serpinha Não foi tão melhor assim Mas tá bom E olha só O próximo vídeo Vai ser vídeo Aqui do Chocter A gente tem que ganhar Para chegar aos quatro pontos Galera E torcer Pelo Manchester City Empatar contra o Napoli Que ia ser demais Porque o Manchester City Não fica muito longe E a gente também consegue Para a segunda posição Assim o Napoli Ficar incomodando Vamos ver No saldo aqui De gol No saldo de gol Acho que a gente Tá igual com o Napoli É, a gente pegou Com o Napoli E com o Chocter Menos dois Eles acabaram ganhando Do Napoli E o Então eles ficam Mais ou menos ferrando O ideal seria Um empate entre eles Mas tá bom Não foi Vamos lá Treinamento aqui Olha lá Vamos ver se o Rafa Luca Sobe Ah, não sobe É porque a energia Não conta Tá bom O próximo vídeo Vai ser contra o Chocter Vou com tudo Tudo de titular Torcendo aí Para a gente ganhar Ah, não sei o que aconteceu Tá bom, galera Espero que a gente Consegue ganhar E vamos lá Tchau